Nem tudo tem que mudar, nem tudo muda. Dito de outro modo, há coisas que não podem mudar, há coisas que precisam ser preservadas. Nesta premissa que Karl Marx estabelece, ele diz o seguinte, não importa, não importa o mundo, tudo tem que ser transformado. Ou seja, tudo é transitório. Tudo está à mercê do meu desejo de transformação. Veja o nível de revolta contra a realidade que está embutido num negócio desse. Veja o nível, veja a virulência do negócio. Aparentemente inofensivo. Inofensivo. A ideia da transformação, isso daí é nota constante na ação revolucionária. Na evolução. É constante. Tudo tem que ser transformado. Não importa o que as coisas são, tudo tem que ser... Você vê, o gênero é isso. Percebe? O gênero... Você vê. O negócio... Mais de cem anos depois, a premissa filosófica está aqui. O Nietzsche vem fazer o que ele chama da crítica da metafísica da substância, que isso foi aproveitado pela Judith Butler. As coisas são... Tem algo dentro da laranja... Como é teu nome? Ana Paula. Tem algo lá dentro da laranja que faz com que uma laranja seja laranja. Percebe? Tem algo dentro da banana que faz com que banana seja banana. E não laranja. Porque senão era tudo laranja. Qual é a dificuldade de entender? Não tem dificuldade de entender isso. Há algo lá dentro. Há algo que está lá embaixo. Há algo que sub-está. Na laranja. Sub-está. Está lá no fundo, que ninguém sabe onde é direito. Não é lugar, né? Sub-está que faz com que as coisas sejam o que elas são. Ou seja, tudo que existe tem ser, tudo tem o seu modo de ser. E uma das características desse modo de ser é o que... O pessoal chama é a substância. Aí a gente vai para Aristóteles. O velho Aristóteles, ele fala das categorias do ser. E é um negócio genial. O cara sem a revelação. O cara sem a revelação. Chegou numa altura daquela. É um negócio assombroso. E o pessoal já quis fazer uma crítica aí, mas eu sinto muito. Porque quando você olha para qualquer coisa, você diz, porra, Aristóteles estava certo. Aristóteles estava certo. O copo. Que não é um copo, é uma taça. Essa taça. O que que ela é? Ana Paula. Uma taça. Olha a simplicidade dela. É isso aí. Mas tem gente que nega que homem é homem, mulher é mulher. Percebe? O mundo de louco. Olha a simplicidade que você respondeu. Como é que a gente hoje, para dizer que homem é homem, mulher é mulher, tem que ler 50 livros? Tem alguma coisa errada? Percebe? É uma taça. Tem substância de taça. Você captou. Há algo dentro disso aqui que faz com que ela seja taça e não livro. Concorda? É taça. Substância. Aí Aristóteles diz, Tudo que é, tudo que tem ser, ele tem. Aí uns dizem, falam em 8, outros falam em 10. São as categorias do ser. Tudo que é está dentro daquilo. Isso é outro milagre da inteligência humana. Tudo que é está dentro dessas categorias de Aristóteles. Então tudo que é tem uma substância. Ponto. Por quê? Porque a substância é aquilo que faz com que a coisa seja o que ela é. Taça. Ok. Só que você olha pra isso, você vê taça. Mas tem um... Pra ela ser taça, não basta só a substância. Você percebe? Percebe que tem mais coisa aí? A gente está vendo a taça. Mas além desse negócio chamado taça, o que é que a gente está vendo? Além da substância taça que você, entre aspas, está vendo, o que é que nós estamos vendo? Ela tem uma altura. Então tudo tem uma... Além da substância, tem alguns acidentes. Tem uma quantidade, tem um tamanho. Tudo que existe tem um tamanho. Olha a genialidade do Aristóteles. Tem mais coisa. O que é que você está vendo mais? forma, cor, cor... Opa! Está vendo o quê? Forma, cor... Uma forma, uma cor, uma cor, tem uma qualidade. Forma é o quê? Quadrado esse negócio? Não, né? Qualidade. Tudo que existe tem a substância, porque faz com que ela seja o que é. Tem uma quantidade, tem uma qualidade. É bonito, é feio, é grande, é pequeno. Tem uma qualidade. Está vendo mais o quê? Qualidade. Qualidade. Tem mais coisa. Material. O material. Qualidade também. Qualidade também. Opa, chegou pertinho. Tem um peso. O que é que é um peso? Ela exerce uma... Ação. É outra categoria. Tudo que... Tudo que existe... Está... Abarcado... Por um outro acidente. É outro. Outro acidente que é ação. Ao mesmo tempo que ela exerce uma ação, ela está sofrendo uma... Reação do livro. Ela está sofrendo... Uma força também do livro. Paixão. Outro acidente. Substância. Qualidade. Quantidade. Ação. Paixão. Como é teu nome? Caique. Tudo que existe... Está no espaço. Está em algum lugar. Pode alguma coisa existir e não está em canto nenhum? Qual a única coisa que pode, entre aspas, existir e não está em canto nenhum? O nada. Porque Deus está em tudo. O pode não é Deus. Tudo abarca Deus. O nada. E o nada não existe. Isso é meio doido, né? Você fica falando sobre isso a noite toda. Lugar. Tem mais. Olha para a taça. Tem mais. O que você está vendo na taça? Você está vendo a substância dela, porque você disse que é taça. Você está vendo a qualidade. Você está vendo a quantidade. Você está vendo o lugar. Você está vendo a ação. Você está vendo a paixão. Sete já. Tempo. Aí, vamos fechando essas oito. Ainda tem posição, que alguns colocam, está em pé, está deitado, não sei o que. É genial isso. Isso é foda. É o velho Aristóteles. Tente conceber alguma coisa que tenha ser, portanto, que exista, que não tem isso. Você olha para essa taça, está isso. Olha para qualquer coisa aqui. Tudo vai estar dentro dessas oito ou dez categorias. Tudo, necessariamente. Isso é um negócio. Isso aí é um absurdo. É um absurdo. Sem a revelação. Sem puta merda. Rapaz. Porra, São Tomás é demais. São Tomás é demais. São Tomás é demais. Mas São Tomás tem Aristóteles. São Tomás tem Agostinho. E Aristóteles tinha quem? Beleza. Ela tinha Platão. Porra, mas... Meu Deus do céu. É o gênio. É o gênio. Aí vem Carlinhos Marques. Vem dizer. Esqueça tudo isso. Vem Carlinhos Marques e vem dizer. Foda-se o mundo. Foda-se o ser. Nós temos é que transformar essa bagaça. É isso. O que a décima primeira tese diz é isto. Então a revolução é esta revolta contra tudo. Tudo tem que ser transformado. Porque as coisas não são. Se as coisas não são. As coisas não importam. Se você não é. Se um homem não tem uma dignidade intrínseca mais elevada do que uma tartaruga ele pode ser descartado. Toda a ideia do genocídio é baseada em cima disso. Nesta ingênua premissa estabelecida por Carlinhos Marques. e vai para trás do ensino. Se for